Olá amigos da Rádio Pachola, tudo bem com vocês? Ontem, empate 0x0, Maceió-Alagoas, brasileirão, o Grêmio não vai bem nessa competição. CSA 0, o Grêmio também 0. Jogo de nível técnico baixíssimo, passes errados, muitas faltas, o Grêmio foi mal. Dois pontos perdidos no Nordeste. E a arbitragem foi de Caio Max, do Rio Grande do Norte, ele foi bem exigido. O jogo não foi fácil, mas a arbitragem deu conta, foi bem. Agora tudo a Libertadores, Assuncion, Paraguai. A arbitragem vai ser de Vitor Carrijo, peruano muito experiente em jogos da Comebol. Boa sorte a Pachola na transmissão, todo mundo atento e ligado. Até mais, falamos!